Reforma Política O que deixará de fazer e temer teme ficar sendo vice pra sempre? Kassab que apareceu no fim da festa trouxe a legenda de direita com sigla de esquerda ou PDS e com as mesmas velhas novas promessas. Rock in Rio 2013, promete ser revolucionário, com noite de muito rock pesado tocado por bandas gospel e com apresentação de stand-up com o humorista Malafaia. Já teve gente sentindo saudade da Claudia Leite. Economia Presidente Dilma diz que ajustes fiscais só aprofundam a crise. Nisso concordamos, mas num país sem infraestrutura como o nosso quem nos salvará? Admite-se Messias. Notícias curtas, produzido e editado por Paulo Valadares. Em breve também, ideias curtas.